O marido de Amanda Klein, Paulo Ribeiro de Barros, gerou muita curiosidade na internet depois que Bolsonaro citou ele como uma pessoa bem sucedida financeiramente e que poderia comprar a casa do presidente em Angra dos Reis. Bolsonaro ainda disse que o marido de Amanda é eleitor dele. Tudo isso surgiu porque o presidente não gostou da pergunta de Amanda Klein sobre os imóveis da família durante a entrevista na Jovem Pan News.